Automated Market Make, ou simplesmente AMM para ficar mais fácil de pronunciar, é um mercado da CoinEx onde você ganha renda passiva. Quer saber como? Deixa aquele like e vamos embora! A AMM é um protocolo que calcula automaticamente os preços de compra e venda usando uma fórmula para fornecer uma cotação contínua para o mercado. Em termos de mecanismo de negociação, a CoinEx combina a AMM com o livro de pedidos e o sistema converte automaticamente o pool de liquidez em livro de pedidos. A CoinEx AMM usa o modelo Constant Product Market Maker, o que significa que seus usuários precisam depositar duas criptomoedas diferentes na pool de liquidez e o produto dos saldos de um par de negociação permanece inalterado. Eu vou tentar explicar para você de uma maneira mais fácil. Sempre que alguém compra uma criptomoeda, ela tem que existir, ela tem que estar na corretora para ter essa venda. Se não tiver, você faz a ordem de compra e sua ordem vai ficar parada, ela não vai ser executada. Então, a partir do momento que você entra para o AMM, você entrou para um fundo de criptomoeda, que eles chamam de pool. Então, quando alguém dá a ordem de compra, é vendida essa criptomoeda, gerando a liquidez. E toda vez que você compra ou vende uma criptomoeda, a corretora cobra uma pequena taxa de movimentação, de manutenção dessa operação. E essa taxa, você vai ganhar uma porcentagem. 50% para o que não usar 7% e 100% para o que usar 7%. É uma porcentagem muito boa. Essa porcentagem é dividida de acordo com o que você tem de fundos no AMM. É uma participação de acordo com o que você tem. Vamos supor que a taxa de negociação no pool de Wemix, o SDC, seja de 100 dólares, por exemplo. Se você colocar 10% de liquidez no pool, você vai receber 5 dólares. Afinal, ele não usa 7, então você recebe 50% dessa liquidez. Agora, vamos supor que você colocou em um que tem 7, você vai receber 10 dólares, 100% da liquidez. A CoinEx, no momento, tem mais de 350 mercados de AMM. A lista completa você pode verificar no link que vai estar na descrição e escolha o que você achar melhor para o seu investimento. Para você investir no mercado de AMM, mas lembre-se, isso aqui não é uma sugestão financeira. Isso daqui é simplesmente um vídeo informativo. Todo investimento tem risco. O risco do AMM qual que é? Está aqui, risco AMM. Para participar do AMM, você precisa arcar com o risco de perdas temporárias. Vamos supor que eu depositei o Wemix. O Wemix está valendo 2 dólares. Se o Wemix tiver uma queda para 1,50, eu vou ter uma perda temporária. Do mesmo jeito que se eu tiver o Wemix simplesmente parado na minha carteira, eu terei uma perda temporária. É um mercado de criptomoeda. E todo o mercado que você investe, existem riscos. Se você não achar a moeda que você quer aqui, clica em Veja Mais. Ele vai carregar todo o mercado que está AMM. Eu, por exemplo, gosto muito de Wemix. Eu venho aqui pesquisar par de negociação e coloco aqui Wemix. Ele vai me dar aqui, Wemix. Se eu quiser participar, é só eu clicar aqui em aumentar. Aqui eu escolho quanto eu quero depositar de Wemix. Tem que ser no mínimo 200 dólares para gerar essa liquidez no mercado. Isso aqui é um investimento, não é compra e venda. Isso daí já é outra coisa, assunto para outro vídeo. Eu simplesmente coloco aqui que eu quero depositar 200 USDT. Eu tenho um USDT. Eu coloco 200 USDT e mando depositar. É só clicar em aumentar, ele vai gerar essa participação. Vou começar a participar desse fundo, desse pool AMM de um Wemix. Então sempre que alguém quiser comprar o Wemix, ele pode usar, o CoinEx vai usar o meu Wemix para vender para essa pessoa. E eu vou ganhar essas taxas. Eu vou perder meu Wemix? Não, de forma alguma. A partir do momento que você quiser tirar todo o seu Wemix, você pode tirar. Lembrando que a partir do momento que eu cliquei para entrar no pool, eu só posso tirar esse rendimento depois de 24 horas. Todo dia ele vai fazer a contabilidade para ver quanto que eu ganhei deixando o meu Wemix parado lá na CoinEx. Parado não que ele vai estar em movimento, né? Para a gente entender um pouco melhor, tem aqui a taxa de rendimento anualizada de um dia. E um dia rendeu 13,48%. Então a gente vai ter participação nisso. O valor em 7 dias foi esse daqui. Você tem tudo explicadinho no site da CoinEx para você estar acompanhando. A qualquer momento você clica em retirar e pode transferir seu Wemix para o USDT. Então você vai tirar tudo. Nota, a retirada de liquidez só pode ser efetuada de uma vez. Você vai tirar tudo de uma vez. Cada par de negociação não pode retirar a liquidez dentro de 24 horas após aumentá-la. Ou seja, após você entrar, você não pode mexer. Então quando você for tirar, não quero mais. Eu quero tirar, não quero mais deixar meu dinheiro aqui. Você retira tudo de uma vez. Após 24 horas que o dinheiro já está lá. O que eu acho legal desse tipo de investimento, que eu gosto, é que eu posso tirar meu dinheiro a hora que eu quiser. Eu posso escolher só o Wemix? Não, você pode escolher várias moedas. Existem várias moedas aqui para você gerar liquidez para o mercado financeiro. Tem outras moedas aqui que geraram muito mais. Essa ACA, BTC, gerou 68,64%. Então você tem que escolher a moeda que você prefere. Não é uma dica de investimento. É só um vídeo informativo. Para deixar bem claro que eu faço análise técnica. Então assim, muita gente confunde. Você está falando para eu fazer? Não, eu só estou te informando como é que funciona e que tem esse mercado aqui dentro da CoinEx. Eu gosto muito desse mercado. Existem outros mercados também de renda passiva. Mas isso eu vou deixar para outro vídeo. E agora eu tenho que falar isso porque eu fico muito feliz em ter chegado isso aqui na CoinEx. Cara, eu sou muito fã mesmo da CoinEx. A CoinEx agora aceita Apple Pay e Google Pay. Você pode fazer a compra da sua criptomoeda usando o Pix. É só clicar aqui. Você escolhe o que você quer comprar. Está aqui. Google Pay. Apple Pay. Você pode escolher e comprar a tua cripto usando o Google Pay. Pix. É uma beleza. Tem aqui o SDC, o SDC, Bitcoin, Ethereum. Cara, é só executar a ordem e ser feliz. Mas eu quero saber de você. Se você ficou alguma dúvida em relação ao mercado AMM, ele gera lucros diários, semanais, mensais, no tempo que você deixar o teu cripto lá. Ficou mais tempo? Ganha mais. Se ficou menos tempo, ganha menos. É assim que funciona. Se ficou alguma dúvida, fala para mim no comentário. Gostou dessa notícia do Pix? Cara, eu adorei. Bom, eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal para receber novidades a respeito do mercado da CoinEx e de outros mercados também. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou. Falou.